Olá amigos da Oeste, eu decidi quando saiu aquele quadro nojento sobre a Santa Ceia na Olimpíada, que eu não iria falar em Olimpíada, mas não há como não lembrar mais um fiasco. Numa luta de boxe, a Olimpíada admite que um homem lute contra uma mulher. Foi um argelino que em 46 segundos liquidou com a italiana e que desistiu. Não há como comparar a força de um homem com a força de uma mulher. Diz que ele se sente mulher, não sei o que, mas isso aí é outra coisa, não altera a biologia. Eu acho que é caso, se fosse aqui no Brasil, seria caso de aplicar a lei da Maria da Penha, da violência contra a mulher. Bom, os países, principalmente sul-americanos, que não concordam com a fraude eleitoral evidente na Venezuela, não só os países, é gente dentro do governo brasileiro também. Marina Silva, por exemplo, diz que não há democracia na Venezuela. O diretor da Apex, ex-chanceler, Aloysio Nunes, dizendo que o processo está todo viciado, não é só domingo, é o processo inteiro. E aí tem países do continente, como Chile, do esquerdista Boric, o Uruguai, o Paraguai, Argentina, os Estados Unidos, obviamente, se juntaram para levar isso para a organização dos Estados Americanos. Só que o Brasil torpedeou. E um embaixador me contou que quem está fazendo isso é o Celso Amorim, que é o verdadeiro comandante da política externa brasileira. Está querendo, faz uma cisão, impede que a OEA tome uma decisão. Impediu. A OEA tem 34 países. Para tomar uma decisão precisa de metade mais um. Ou seja, 17 mais um, 18. Aí fizeram votação, deu 17. Faltou voto do Brasil. O Brasil impediu uma decisão da OEA sobre respeito aos direitos humanos. Porque milícias bolivarianas, polícia bolivariana, estão matando gente, espancando gente, prendendo eleitores pelo simples fato de reclamarem que o resultado não é esse. Não é 51% para o Maduro, mas 66%, como foi uma apuração paralela, para o embaixador Edmundo. Então, e fica o Maduro enrolando. Não apresenta nada. O Centro Carter, que foi convidado pelo próprio Maduro e por todos os signatários do Acordo de Barbados, diz que não é possível confirmar, corroborar, verificar esse resultado anunciado, o resultado oficial. A gente já viu aqui o PSDB reclamando lá na eleição de Dilma e Aécio, que tentaram auditar e disseram que não conseguiam. Então, temos um caso aí. E o governo brasileiro, fingindo neutralidade, impede, ou seja, toma partido de Maduro, fingindo neutralidade. Não tem neutralidade. O governo brasileiro, quando se manda o vice-presidente da República para um encontro, como foi esse lá no Irã, com Hezbollah, com Hamas, com Houthi, com jirrada islâmica, tem lado. Então, não adianta ficar tapeando só porque tem eleição municipal nesse ano. O PT embarcou direto, já estava embarcado na canoa furada do Maduro. Agora, Lula está confirmando isso nessa mesma canoa furada. Bom, e aí, eu tenho amigos que têm fundamentos econômicos na Fundação Getúlio Vargas e estão muito preocupados com as contas brasileiras da economia. Aumenta a arrecadação, mas não adianta nada porque aumentam os gastos. A arrecadação aumenta para poder aumentar os gastos. Quando seria mais simples cortar os gastos, porque um governo que gaste pouco fica um governo mais ágil para prestar serviços públicos. Governo só existe para prestar serviços públicos. Não há outra razão para existir governo. E tem que prestar bons serviços públicos porque cobra muito. E aí, outro sinal é o dólar ontem, por exemplo, fechou a gigantescos R$ 5,73. Esse é um carimbo de que alguma coisa vai mal. Está se desvalorizando a moeda nacional, que é o nosso padrão de valor para tudo. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.